Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor, nos vem separar. Vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor. Galera palmeirense, o canal Guzão Clipes é o novo parceiro do canal Verdão Campeão, canal de notícia do Palmeiras, react, lives, vídeos zoando a gambazada e vários outros vídeos em relação ao futebol e ao nosso grandioso Palmeiras. O link do canal vai estar no primeiro comentário fixado. Acesse e se inscreva no canal, eu recomendo meus amigos palmeirense. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, um ótimo sabadão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão. E hoje eu não vou pedir para apoiar o canal Verdão Campeão, porque o sorteio foi ontem à noite. A partir de segunda-feira, começa a nova caminhada para a 15ª camisa sorteada aqui no canal Verdão Campeão. Na verdade, é lá no Instagram, porque aqui no YouTube não pode, meus amigos palmeirense. E o ganhador da 14ª camisa foi o Alexandre Silva. Alexandre da Silva. Entre em contato pelo WhatsApp do canal Verdão Campeão. O WhatsApp do canal está aqui na tela, para a gente poder aí fazer o Pix no valor da camisa oficial, que é R$ 329,00. Para você poder comprar a sua camisa aí na sua cidade, meu amigo Alexandre da Silva. Parabéns, meu amigo palmeirense. Muito obrigado. Foram 59 apoiadores neste mês, meus amigos palmeirense. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Mês que vem tem mais, então, a partir de segunda-feira, você já pode apoiar o canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, é hoje para tudo. Hoje tem Palmeiras e Corinthians às 18h30 no Allianz Parque. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Vamos que vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. Mas daqui a pouquinho, eu falo mais do clássico de hoje à noite, meus amigos palmeirense. Porque agora, você está sentado? Se você não estiver sentado, sente, meus amigos palmeirense, que é uma notícia bombástica e muito feliz, meus amigos palmeirense. E uma grande notícia para o torcedor palmeirense. Abel Ferreira já sinalizou a Leila Pereira, que pretende abrir conversas para a renovação, meus amigos palmeirense. O contrato do Abel Ferreira vai até o final de 2024 e pode se estender até 2027. Meus amigos palmeirense, é uma baita notícia e uma grande notícia. Só a Leila Pereira sendo louca para não renovar o contrato do Abel Ferreira até 2027. Se ele pedir aumento de Dona Leila Pereira, porque ele merece, ele é o cara e os antes já estão morrendo de medo. Estão indignados com essa notícia que surgiu ontem à noite, meus amigos palmeirense. A notícia vem do jornalista e palmeirense Paulo Mancini. Meus amigos palmeirense, é ou não é uma baita notícia? Coloca aqui nos comentários, meus amigos palmeirense. E a outra grande notícia, se liga torcedor palmeirense, o zagueiro Luan tem sondagem de clubes da Espanha. Jogador staff Palmeiras já estão cientes sobre uma investida de um clube da Espanha para a janela do meio do ano. Vamos aguardar, olhe bem. Palmeiras, se chegar uma proposta para o Luan. Vocês se lembram quanto ele custou para o Palmeiras? 10 milhões de reais. Então, dá para vender o Luan tranquilamente. Se vender por 20 milhões de reais, já lucra 10 milhões em cima, meus amigos palmeirense. Então, se chegar essa proposta, vende. Muito obrigado Luan por tudo que você fez pelo Palmeiras. Você agora vai jogar na Europa, vai receber em euros e vai ser bem feliz lá na Europa, meus amigos palmeirense. E vocês lembram que o Palmeiras tem interesse no zagueiro Lucas Veríssimo, que está no Benfica, meus amigos palmeirense. Sai o Luan e entra o Lucas Veríssimo, que é bem mais zagueiro do que o Luan e seria um baita negócio, um grande negócio, meus amigos palmeirense. Vamos aguardar e vamos torcer muito para isso acontecer. Mas o Palmeiras vai ter que ser ligeiro aí, se caso queira que isso aconteça. Porque já tem muitos clubes brasileiros de olho no Lucas Veríssimo, meus amigos palmeirense. Mas é ou não é uma grande troca? Luan vai para a Europa e o Lucas Veríssimo vem para o nosso verdão. Seria um baita negócio, meus amigos palmeirense. Então vamos lá, falando da partida de hoje. Abel deve fazer mudanças na escalação do Palmeiras contra a Gambazada. O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol. E finalizou a preparação para encarar a Gambazada neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. No treino, Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram o trabalho de ultrapassagens, cruzamentos, laterais e finalizações. Em seguida, houve uma atividade técnica em dimensões reduzidas. E por fim, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas, meus amigos palmeirense. Para o derby, Abel deve fazer algumas alterações no time titular. A mudança certa é na lateral direita, já que Marco Rocha teve uma lesão constatada e não jogará o clássico contra a Gambazada. Mike, que se recuperou de uma entosse no tornozelo, deve assumir a vaga, meus amigos palmeirense. Abel Ferreira terá ainda o retorno de Rafael Veiga, que está à disposição da comissão técnica, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa. Com a transição física finalizada, Veiga ainda não entrou em campo após a lesão. E sua escalação como titular neste sábado ainda é dúvida, mas eu acho que ele vai jogar. Mas o Arthur pode seguir na armação, meus amigos palmeirense. Então não se surpreenda se o Arthur entrar como titular no lugar do Rafael Veiga, meus amigos palmeirense. Por outro lado, Rony é cotado para retornar ao time titular. O camisa 10 avançou na recuperação de uma fratura no antebraço direito e voltou a jogar com uma proteção no local da lesão. Rony entrou em campo no segundo tempo do jogo contra a Tombense pela Copa do Brasil e treina normalmente com o elenco, meus amigos palmeirense. Sendo assim, a provável escalação do Verdão para o clássico é O Everton, Mike, Gustavo Gomes e Murilo. Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur ou Rafael Veiga, Dudu, Hendrick e Rony. Meus amigos palmeirense, é força máxima para o jogo de hoje à noite, às 18h30, meus amigos palmeirense. O clássico contra o Corinthians está marcado para as 18h30, horário de Brasília, deste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde ocupa a quarta colocação com quatro pontos somados. Já a gambazada tem três pontos e ocupa a décima quarta posição na tabela. E se Deus quiser, o Palmeiras vai ganhar essa partida e vai afundar o gambá mais ainda na tabela, meus amigos palmeirense. Então, vamos que vamos, torcedor palmeirense. Agora a gente vai ouvir a voz do torcedor que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje, meus amigos palmeirense, é de Pedro de Campinas. Vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean, tudo bem? Bom dia, né? Que é o Pedro de Campinas. Então, cara, esse jogo serve aí, né? O clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, promete. E eu gosto desse jogo, viu? Eu não vejo a hora desse jogo chegar pra me ver o jogão. E eu tô sentindo aqui, meu amigo, que o Duduzinho, o Bachola, o nosso Bachola aí, vai desencantar, cara. Tomara! Vai desencantar nesse jogo. É o tipo de jogo que ele gosta, é o jogo com prensão, sabe? É o tipo de jogo que ele gosta. Além de vir jogando bem, né? Não fez gol esse ano, né? Na verdade, mas é um jogador muito importante pro sistema tático de Abel Ferreira e do time inteiro. Eu gosto muito daquilo, moleque, do jogo dele. E eu tô sentindo que ele vai desencantar nesse jogo, meu amigo. Sei não, hein? Vamos ver. E o meu placar pro jogo é 3x1. Aquela, né? É clássico, é difícil, não é fácil. Nós sabemos que quando o Palmeiras tá mal e o Corinthians tá bem, é perigoso. O Palmeiras chega lá e ganha. E o Corinthians, quando tá mal, também, às vezes, chega lá e ganha ou empata. E é clássico. A gente tem que ir com os pés no chão. Mas respeitando o Corinthians, respeito pra eles que nós temos, é bola no barbante. Nós respeitamos o adversário com bola na rede. E assim que tem que ser, né? Mas beleza, meu amigo, é nóis. E o Duduzinho vai desencantar, cara. O Molecote vai desencantar nesse jogo. Você vai ver. Meu placar pro jogo é 3x1 pro Verdão. É nóis, meu amigo. Quem tem mais, tem 11. Quem não tem, corre atrás. Avante, palestra. Avante, palestra, meu amigo Pedro de Campinas. Um grande abraço pra você, meu amigo palmeirense. Tamo junto. E é nóis, é. Tomara que o nosso Dudu, o nosso Bachola, possa fazer o seu primeiro gol em cima da gambasada, hein? Meu Deus do céu, seria maravilhoso o Dudu aí fazer o seu primeiro gol. Eu vou torcer muito pra que isso aconteça, meu amigo Pedro. E é isso aí. O melhor respeito contra a gambasada é metendo gols nos gambas, meus amigos palmeirense. Já falei. Sabemos que é clássico. É jogo difícil. Não importa se o Palmeiras tá numa fase melhor do que o Corinthians, mas é clássico. Clássico a gente já assistiu muito e sabe muito bem como é que é. Mas, se tiver oportunidade de golear, tem que golear, meus amigos palmeirense. Então, grande abraço, meu amigo Pedro de Campinas. Vamos que vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. Agora vamos para o próximo e último. É o amigo Kleber. Ele fez uma previsão aí do jogo desta partida. Eu não gostei, não. Vamos ouvir. Boa noite. Boa noite. É o Kleber de novo. Veja o vidente. O que eu vou falar? Me tá sendo vidente aqui. Veja essa. O jogo do Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Olha só, gente. Vou fazer uma previsão do jogo entre Palmeiras e Corinthians amanhã na Allianz Parque, às seis e meia da tarde. Veja aqui. Eu vou começar do Palmeiras, vou começar rápido aqui. Analisar, vou ver aqui. Visão. Pronto. Vou ver aqui. Eu vejo aqui uma dificuldade do Palmeiras, uma dificuldade, nervosismo. Nervoso. Como fala? Como a Elf diz, cabeça fria e coração quente. Então, é aí que começa. Nervosismo. Vai ficar quente. Brigas. É isso aí. Que eu sinto aqui uma visão. Vamos ver o Corinthians. Então, eu vejo aqui o Corinthians, time com fala, não é tão fácil pegar o Corinthians. É um time, é velocidade, é marcação forte, retranca, fechado. E é isso aí. Eu vejo um empate em um jogo do Clássico, empate. Eu não vejo assim, como fala? Uma vitória de cada um. Eu não vejo uma vitória de cada um. Eu só vejo empate. Empate. É isso que eu acho do jogo do Clássico, do Palmeiras e Corinthians. Não vai ser aquele jogo assim de... Como fala? Jogo de espetacular. Essas coisas aí. Uma grande partida. É um jogo difícil, meu. Jogo difícil que eu vejo isso. Não é jogo complicado. O Corinthians e o Palmeiras. Não há favorito nesses dois. Então, conclusão que eu vejo esse jogo, empate. Empate mesmo. Eu não vejo vitória do Palmeiras. E eu nem vejo vitória do Corinthians. Então, empate. É isso aí. E aí, Jean, o que você achou dessa mitação do Vidente? Dá uma opinião desse aí. Um abraço, Jean. Grande abraço, meu amigo Kleber. Tamo junto. E é nóis. Olha aí. Quer dizer que é uma imitação? Pensei que você estava fazendo aí uma previsão de verdade. Porque essa imitação aí parece que esse Vidente aí é gambá, hein? Porque falou bem da gambazada, elogiou o time da gambazada, que eles têm um ataque veloz, uma marcação muito boa. E quando falou do Palmeiras, só falou em dificuldade do Palmeiras. Realmente, essa previsão aí saiu meio gambá, meu amigo Kleber. E ainda falou que vai ser empate. Tomara que não. Tomara que o nosso verdão vença a partida e com autoridade, meus amigos palmeirense. Mas se não for com autoridade, que pelo menos vença a partida. Que os três pontinhos é muito importante. E que a freguesia possa continuar, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos que vamos. Hoje temos um encontro marcado com o nosso grandioso Palmeiras, às 18h30. Vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. Um grande abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E avante. Palestra!